75 lousas digitais, iguais a esta do gabinete. De acordo com o prefeito Cosmos, a prefeitura, através da Secretaria de Educação, vem realizando investimentos para melhorar a qualidade no ensino na rede municipal. Contou que já foram entregues diversos recursos, entre eles, material didático, mesas interativas, robótica. A modernização e interatividade despertam curiosidades, proporcionam aulas dinâmicas e auxiliam na aprendizagem. Ano passado nós distribuímos 4.500 tablets para as crianças e distribuímos para os professores mais 500 computadores. Então faltava a lousa digital que é a novidade. Então, por exemplo, a professora escreve no quadro, dali a pouco ela abre o quadro e mostra na tela, tudo touchscreen, o assunto que ela está pertinente àquela aula. Segundo o prefeito, Palmas é a primeira cidade do Paraná a ter 100% das lousas digitais na rede municipal de ensino. A prefeitura também comprou o prédio que era da Copel. Foi uma parceria entre a Câmara com um milhão de reais e a prefeitura, 505 mil. Agora nós estamos reformando o prédio, adequando ele para agora, em fevereiro, nós colocarmos lá em torno de 120 crianças. É um CMEI. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo um CMEI lá no São Francisco, com 30 módulos. São módulos, assim, o terreno já está pronto, agora os módulos foram confeccionados na empresa vencedora, que é de Santa Catarina. Então eles vêm prontos, desde porcelanato, os banheiros vêm com granito, vaso, lâmpada especial, tudo. Ele é termoacústico. Então, assim, vanguarda, novidade no mercado. Muito seguro, né? É uma tecnologia nova, tudo de alumínio, né? É como se fosse uma construção americana, europeia, com paredes duplas, só que essa parede é de alumínio. Então ela é antifogo, ela é acústica, ela é térmica, né? Tem 70 anos de garantia. Então, qualquer coisa, qualquer dano numa placa de fora, como se fosse uma parede, você troca apenas a placa, né? O resto continua tudo normal. O CEMEI do bairro São Francisco terá 872 metros quadrados de área construída. São obras que devem atender à demanda e devem receber os alunos no primeiro trimestre de 2023. Essa é a nossa preocupação, né? Porque todo mundo tem pressa, inclusive a comunidade, porque a gente sabe o quanto déficit a gente tem de vagas para crianças no CEMEIs, né? E essa é uma estratégia para agilizar e para ir de encontro a essa necessidade dessas mães, né? Porque a mãe que vem trabalhar no centro e não tem, ou nos bairros, onde deixar essa criança, ela com certeza vai deixar de ter o emprego, vai deixar de render. Então, por isso que nós temos essa pressa, para o quanto antes terminar a obra e alocar essas crianças para dar essa possibilidade à mãe de trabalhar. Investimentos que contam com o apoio do poder legislativo. O presidente da Câmara, Marcos Gomes, destacou a lei que vai somar na grade curricular dos estudantes. Falando em educação, mais propriamente, nós temos aqui também uma lei inovadora, que foi uma parceria implantada junto com o sistema 5S, que é a lei do empreendedorismo. Nós tínhamos a lei como atividade complementar e hoje nós temos ela como implantação de disciplina na escola, na sala de aula. Desta forma, você faz com que o aluno se torne um empreendedor com a renda familiar, ou seja, ele ajuda o pai e a mãe a distribuir os gastos familiares. Então, é desta forma que o poder público também está implantando, pensando no futuro de nossas crianças. Não se pode falar em futuro sem investimentos na educação. A Escola de Artes é outra obra aguardada, que já está em andamento. Também localizada no bairro São Francisco, terá 1.626 metros quadrados. Moderna e com toda acessibilidade. A previsão de conclusão da obra é fevereiro de 2024. O espaço terá dois pavimentos e vai concentrar todas as atividades artísticas do município de Palmas.